Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem? Leo aqui e bem-vindos a mais um vídeo E aí gente, tudo certo com vocês? Bom, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo um pouco diferente E nele eu vou tá falando por que vale a pena jogar Minecraft Então pra você que é fã de Minecraft, pega uma pipoca, pega um suquinho aí e corre pra cá de novo Pra gente tá conferindo, ou melhor pra você tá conferindo esse vídeo aí, ok? Então vamos lá, já pegou seu suquinho, já pegou a pipoca? Então, vamos começar Bom, primeiramente, o Minecraft não tem gráficos bons, ok? Ele não é um jogo leve também Então agora eu te pergunto, por que ele é tão bom e por que tanta gente tá jogando? Porque o Minecraft, se ele pudesse ter um outro nome, o outro nome seria Diversão Pura Seria esse o nome, porque Minecraft é um jogo fundamental, gente Tanto pra criança, quanto pra jovens, quanto pra idosos Todo mundo, sei lá, deve ter a chance de jogar Minecraft Porque Minecraft estimula você Porque você tem que pensar, você tem que, sei lá, correr dos bichos Você tem que montar uma casa, você tem que fazer muitas coisas E isso que é o legal do jogo, né? Tá certo que muitas vezes a gente enjoa do Minecraft Porque a gente tem que toda vez tá pegando madeira, tem que tá coletando ferro, carvão e outras coisas Então o que eu aconselho pra você que já tá enjoado de Minecraft Procura alguns mods Muda sua textura pack Faz uma série de mudanças que você tem como fazer Pra ver se o seu Minecraft não fica com mais graça Se você não fica com mais ânimo de jogar Ok, gente? Uma coisa que me chama muita atenção no Minecraft Seria o fato dele ser, digamos, entre aspas Um mapa aberto Onde você tem muitos lugares pra minerar Onde você tem animais para comer Comer animais é muito bom Ok? Então isso é uma das coisas principais Passei a mão no microfone agora, mas azar Bom Uma coisa que é bem interessante do Minecraft É o modo multiplayer, ok? E isso é um dos fatores que deixa ser um Minecraft muito legal Só que no multiplayer você tem que jogar com seus amigos Logo Bom Então a minha conclusão final Por que jogar Minecraft? Vamos lá Minecraft, apesar de tudo, é um jogo muito divertido e gostoso de se jogar Ao entrar no seu mundo Você vai passar por inúmeras aventuras E assim terá muitas coisas para contar pros seus amigos E vice-versa, gente Você vai passar por inúmeras aventuras Que você vai ter que desvendar Você vai ter que procurar Então você acaba tendo que sobreviver literalmente Naquele mundo que você criou Muitas vezes pode ser um mundo, sei lá Da selva, um mundo da neve Conforme o seu enredo ao redor Você vai criando coisas, né Você vai procurando por minérios Você vai ter que ir para outro bi... Você vai ter que ir para outro bioma, né Coletar algumas coisas Bom E a gente não pode se esquecer também Do objetivo de Minecraft Survival, né Que é onde você joga ali Como se fosse um modo carreira Bom, o seu objetivo no Survival É coletar minérios E... Assim, ir progredindo Até que você consiga chegar no Nether Lá você vai conseguir matar alguns bosses Algumas coisas Até que você consiga chegar no The End Que é... Sei lá Lá tem um dragão E aí você tem que matar aquele dragão Você ganha muita XP E depois que você mata o dragão O jogo acaba É bem... É uma coisa bem legal Assim, a hora que você mata o dragão Bom Outra coisa também É o preço de Minecraft Minecraft tá custando atualmente 60 reais Você consegue comprar em lojas brasileiras Ou se você preferir Você pode estar comprando por 19,45 euros Que vai dar basicamente quase o mesmo preço Ok, gente Então acho que era basicamente isso Um vídeo bem rápidozinho mesmo Só pra... Rapiduzinho É Só pra estar falando mesmo Sobre por que jogar o Minecraft Ok, gente Então é isso Lembrando que se você gostou desse vídeo Dá seu like Dá seu favorito Vai estar ajudando na divulgação desse vídeo Pediria também que se você pudesse clicar nesse link aí Na descrição do vídeo Estaria me ajudando muito E lembrando também Respirei Que o meu Twitter tá aí na descrição do vídeo Ok, gente Então é isso E lembrando que Logo, logo tem mais vídeos Ok, gente Então é isso E até o próximo vídeo Fui Tchau